O almoço à quinta e sexta, quem quiser vir, dá cinco meses, vem. Vem muita gente da moraria aqui comer, geralmente nestes dois dias. Isto é bom, eu acho que isto é bom para a moraria. Não, isto está muito bom, está muito bom. É bom, é bom. Vêm pessoas do Norte, há pessoas que vêm aqui todos os anos do Norte, e já há uma tradição deles, vieram a primeira vez cá a gostar, todos os anos, quando eles fazem um grupinho, eles fazem quase todos no mesmo mês, mas estão todos no final do mês aqui, lá do Porto. É uma guerra aqui, a gente fala do Benfica, eles falam do Porto, é uma guerra sana, a gente a rir-se, não é? E é muito bom, em todos os lados, é muito bom isto, muito bem feito. Entre os jovens, mais de idade e tudo. A chica já estava aqui há praticamente a vida inteira, e fui retirada por causa disso. De uma casa aqui, retiraram ela, foi viver lá para a Piscileira, ou sei lá para onde, teve que abandonar aqui, porque ela gostava muito de estar aqui, já era uma senhora de idade, e lá está, como isto é um ambiente familiar, ela estava a vir até aqui, e estar aqui também, e teve que ser retirada, e pronto, já não pode ir, porque é muito longe da Piscileira, porque aqui todos os dias não dá, não é? Às vezes ainda vem de manhã, mas já é muito difícil, porque ela tinha 20 anos, e pronto, tiraram o cantinho dela, que praticamente viveu a vida dela toda aqui, para fazerem isso, para venderem o prédio, o prédio ainda está ali, só falta vender um aqui, já venderam tudo. E andam a fazer muitos hostels, muitos aqui, muitos. Muitos mesmo. Também, na rua onde nós moramos, também fizeram um apartamento, pronto, um prédio grandíssimo. E venderam todos os chineses. Só os chineses. Com grandes carrões. Só os chineses. Incrível, está a ser tudo em vida por isso. Eu mesmo, vou para os hostels, para tudo. As pessoas estão a tirar as pessoas que estão ali há muito tempo, já são idosas, depois já não têm para nem... A mudança já em si é má, mas para eles ainda é mais má, porque depois vão para... como a dona Chica. Ela diz que não sai de casa para lá nenhum, porque não conhece ninguém. Sente-se perdida no meio daqui, enquanto ela aqui tinha. Tinha as amigas, tinha tudo. Ia almoçar aqui, ia almoçar ali, ia almoçar além, não é? É, é, é muito... não sei até que ponto a Portugal está a chegar. Meto-se descarregados de estrangeiros com malas e depois descem todos aqui. Martin Muniz, recibo. É onde eles vêm. Eles ganham muito dinheiro com isso. Eles numa semana ganham um mês de renda. A gente sabe que no nosso prédio, nós temos lá uma senhora que, do apartamento que ela tem, comprou lá o apartamento da Amedrinha dela e faz isso. Meto-lá turistas, pronto. É só entrar e sair, a gente só os vê entrar e a sair. Imagina um apartamento só. Entrar e a sair, imagina assim, hóstens como estes. É pena, porque é mesmo no nosso centro de Lisboa. Eles, vocês num mês, fazem mil euros. Quem é que vai pagar mil euros por estar numa casa assim? Uma pessoa que, se vocês têm um vencimento de trezentos ou quatrocentos euros. Uma pessoa com a da minha mãe, não é? Trezentos euros. Unicamente mais cem euros, uma coisa assim. Agora para ir para o... Paga-se a sair, vai pagar mais oitocentos que o Rono. Então... Não vai roubar, não? Não pode. Acabar com esses hóstens. Mas quero tantos hóstens. Já não chegou aos hotéis. Só agarrada de hotéis. Agora acabaram de fazer um no intendente. E depois já tem uma grande esplanada, pronto. Mas ali ainda... Portanto, são hotéis ainda... Agora é as sóstas, pelo amor de Deus. Porque as pessoas são gananciosas. Só querem dinheiro. Porque? Se nós vamos todos para o mesmo sítio. Não é, não é? Vamos todos para o mesmo buraco e porquê tanto dinheiro? As sozinhas e eu gastam. E estão a destruir a vida das pessoas. E estão a destruir a felicidade de muita gente que... Puxa, praticamente foi criada aqui. Há muita gente que vendem as coisas, os filhos até vendem as coisas, as casas da mãe para ficarem com o dinheiro, para depois elas... Sei lá, aqui tanta coisa que a gente nem sabe, nem imagina, por causa do dinheiro. O dinheiro não vale nada. O dinheiro não vale nada.